Ô Zefa! O melhor lugar do mundo é dentro de uma... É dentro de uma... Vem pra cá, Zefa! Tô trabalhando, o que você quer, Zefa? Você tá fazendo, tá varrendo a casa aí, é? Barrendo. Barrendo a casa? Tá, eu vou segurar a sua vassoura aqui. Esse é o seu... Como é que fala? Seu veículo, é? Não é meu carro, não, Zefa. Não é meu carro? Então, o senhor faz o favor. Pega pra mim meu chapéu. Você não tá merecendo não, mas eu pego, Zefa. Pega, pega o chapéu que não vai precisar contar. Vamos ajeitar esse aqui. Bom, ajeita aí, Zefa. Põe o chapéu aqui. Chapéuzinho grande. Faz uma sombra danada, esse chapéu. Mas é bom, é bom. Tá aqui o chapéu. Ô Zefa. Oi, homem. Vem cá, vem cá, Zefa. Eu queria... Eu tô recordando umas coisas, hoje tô meio saudosíssimo, tô recordando uns negócios. Queria compartilhar com você. Eu tava me alembrando quando a gente casou. Você lembra quando a gente casou? Lembro. Eu tinha, assim, muito dinheiro nos negócios. Você lembra, Zefa? Eu lembro, é bom. Tinha muito dinheiro. Tinha mais de mil cabeças de gado. Aí, elas ficaram tudo doentes. Você lembra? Ah, lembro. Foi triste demais, homem. Triste demais da conta. Morreu todo o gado. Eu fiquei numa pinda aí pra dar pena. E você ali junto comigo. Zefa, você tava ali, não tá? Tá. Do meu lado. É claro que eu lembro. Na saúde, na doença, tristeza. É verdade, é verdade, você tava lá. Aí, depois a gente arribou, né? Arribou. Nós começamos a plantar roça, eu fui arribando de novo. Cheguei a ter muita terra. Você lembra, Zefa? Eu lembro, era uma fartura. Uma fartura, nanada. A gente tinha tudo. Olha, mas aí veio aquelas pragas dos gafanhotos. Você lembra? Aqueles gafanhotos. Morreu tudo. Perdeu tudo. Tudo, tudo, tudo. Você lembra disso? Eu lembro. Foi triste demais. E você tava comigo, Zefa. Sempre junto, né, irmã? Sempre junto, sempre do meu ladinho. Sempre, eu digo isso, você tá sempre juntinho comigo. Na alegria, na tristeza, você tá sempre ali. Jurei pra Deus, né? Vai fazer o quê? É verdade. A que você jurou, tem que cumprir o juramento. Daí eu fiquei doente, Zefa. Você lembra? Que tristeza, Zefa. Lembro. Que tristeza, eu fiquei doente. Achei que eu fosse ficar viúva. Eu pensei que eu ia mesmo embarcar. Falei, eu vou embarcar. Olha, Zefa, eu tive febre amarela, tirissa, tirissa, que fala, acho que é tirissa. Um encravado. Um encravado, bronquite, eu tive tudo. Fiquei internado dois meses, gente, no hospital. É verdade. E você... É verdade, eu chorei. Sempre do meu lado. Sempre do meu lado. Não é verdade? É verdade. Ô, Zefa. Oi? Ô, Zefa. Oi? Pensando bem, eu acho que você me dá um azar desgramado, hein, Zefa? Ah, é ordinário. É verdade, você me dá um azar danado. Tá louco?